Jesus também disse que haveriam guerras e rumores de guerras. Eu não preciso ir longe. Entenda os irmãos que eu estou falando de coisas atuais. Guerra do Golf, Guerra do Combo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar só algumas guerras de 100 anos pra cá. Eu não vou longe. Para os irmãos terem ideia do cumprimento da palavra. Guerra Civil Russa em 1917. 9 milhões de pessoas mortas. Primeira Guerra Mundial. 65 milhões de pessoas morreram. Segunda Guerra Mundial em 1945. Quase 100 anos atrás. Aproximadamente 72 milhões de pessoas perderam a vida na guerra. Mas Jesus disse que haveriam guerras e rumores de guerras. Eu não estou falando de milhares. Eu estou falando de milhões de pessoas.